Opa, salve, 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 como é que cês tão? Cês tão bom? Bom, no vídeo de hoje é um vídeo muito ensinando pra esse canal, porque, como cê viu no Tito, na Thumb, é, galera Bom, no vídeo de hoje é o mais sério do canal, então assiste até o final pra saber de tudo e por que é o mais sério É, galera, no vídeo de hoje, meu amigo, bom, mas já começa deixando o like, se inscreve no canal, bom, galera É, mano, tamo aqui na minha conta, cês tão vendo tudo de boa, né, que boa, gostosinho na azeite Agora eu vou mostrar a minha gemical, Oxinatan, cê falou que não tinha gemical, sua conta não era simples, mano Cê mostrou sua conta três dias atrás e ela não tinha gemical É, galera, no vídeo de hoje eu tomei uma decisão incrível, mano Garena, que me aguarde Cê deve tá se perguntando, Oxinatan, que viagem é essa, mano, cê tem a gemical Bom, galera, no vídeo de hoje eu decidi, mano, tomar uma decisão drástica, por quê? É, eu vou usar textura, mano, eu cansei, mano, de não ter skin boa, mano Não, eu cansei de só ter ouro royal, tropa Eu quero ter a gemical, tropa Então, no vídeo de hoje, tropa, é, mano, é, eu vou usar textura Bom, galera, eu sei que eu vou levar muito hate por tentar usar textura Vou receber muitas críticas, por quê? Meu canal no YouTube tem quase os requisitos para se influenciar na Garena E a Garena não aprova quem usa textura Então, eu vou levar muita crítica, ok? Bom, o primeiro passo foi pesquisar no YouTube Como colocar textura no iPhone, é, e você não vai acreditar que aconteceu É, a gemical, você vai ter que esperar Bom, tropa, é, eu passei um dia, um dia inteiro pesquisando como usar textura no iPhone E é, adivinha o que aconteceu É, mano, eu fiquei bem, mas bem triste Porque eu podia tá com a novinha Eu podia tá tomando um suco Em vez de ficar um dia inteiro no celular pesquisando uma coisa E é, e foi incrível, mano, o resultado Que eu fiquei bem triste, mano Eu vou rodar o vídeo pra vocês aí, pra vocês verem Então, não tem como colocar textura No caso, sendo pelo iPhone, tá ligado? Não tem como Bom, tropa, daí eu fiquei meio que desesperado Por quê? Eu queria muito usar textura Muito ter a gemical E eu fui na loja de jogos, mano E pesquisei, é, textura de Free Fire para iPhone E adivinha, tropa, também não tinha Então, eu já tava entrando em desespero, mano Eu queria ter a gemical Eu queria ter tudo, tropa Eu queria ter aquelas roupinhas top, mano Mano, porque todos, mas todos os YouTube mesmo Tá fazendo vídeo Invadindo o Live de X1 com a skin tal Invadindo o Live de X1 com a skin tal E, mano, meu iPhone não pega textura, mano Eu não vou conseguir seduzir a novinha com a roupa Desculpa, tropa Eu sou fracassado Ó, mas tive outra alternativa, doido Vou mostrar aqui uma conta, mano Que tem calça gemical Muito insana, muito bonita, mano Pra vocês verem, mano Que eu não tenho calça gemical Bom, o vídeo de hoje vai ser meio que É, mostrando que minha conta não é muito boa Mas, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma conta Que praticamente é meu sonho Sim, meu sonho mesmo Que tem calça gemical Que tem tudo que eu sempre quis E que eu não tenho É, é, meu primeiro sonho é a novinha Continua sendo isso Então, no pique do cavalo voador Bora pro vídeo Bom, tropa Já tamo aqui na conta Dá pra ver que ela é bem gemada Tem calça gemical Tem barbinha, ok Bom, antes de mostrar a conta Eu quero que você deixe seu like Se inscreva no canal Pra gente pegar 250 mil inscritos Até o final do ano Essa é minha meta, beleza Bom, antes de nós mostrar a conta aqui Gostosinho nas redes Quero falar também Que o iPhone não pega textura Por quê? Porque o sistema do iPhone é fechado E o sistema do Android Mano, que é o celular Que todo mundo usa textura Android, emulador, sei lá É aberto, tropa Então não pode colocar textura no iPhone Então, vamos mostrar a conta aqui agora Né, doido Que nós já enrolou demais Bom, tropa Gostosinho na gente aqui Calça gemical Bom, mano Quando tem calça gemical Na conta, doido Os moleque já se apaixonam Bom, dá pra ver aqui Que de início tem cabelo branco Que eu tenho, tropa Essas skin aqui que eu tenho Essas skin aqui que eu não tenho ainda É do cubo mágico, ok? Bom, tropa Se meu iPhone pegasse textura Meu amigo Eu ia fazer a festa Calça gemical e tal Porque quando você tá meio que triste Porque você não tem skin, mano Você bota textura Você anima de jogar, tropa É um bagulho meio que Mano, é o que meu amigo falou Meu amigo que usa textura Ele disse que tava desanimado Tropa Botou textura Animou da hora, fi Na moral, mano Imagina aí eu triagem uma partida, mano Com calça gemical, mano Ó, essa skin, mano É... Que eu sempre quis ter, mano Comenta aí de qual YouTube Qual YouTube usa ela, mano Eu não me lembro Tropa Me segue no Instagram Arroba Natãozinho T, mano É... E posta lá, mano Você assistindo esse vídeo, mano Me marca lá Você assistindo esse vídeo, rapaz Bom, dá pra ver que a conta é... Deus é mais Tá arreprendido Bom, tropa uma skin Que eu nunca usaria essa, ok? Tropa Na moral Que skin feia, mano É... Porque, sei lá, doido Olha isso, mano Na moral Voltando aqui, mano Eu tenho a ver outras skins, mano Ó, essa daqui é bem braba Bem top, mano Papo reto Eu queria ter ela Eu não tenho ela na minha conta Eu tenho várias skins Ó, eu tenho várias skins, mano Que essa conta tem Mas as skins mais raras Tipo calça engerical Eu não tenho Pelo simples fato que Mano, pra você conseguir uma calça engerical Você tem que gastar muito dinheiro, ok? Mano, uma base de mil É dois mil reais E você é louco Eu nunca Eu nunca ia gastar dois mil reais De jogo, né, tropa? Tá doido, rapaz Tem essa camisa da sorte aqui, mano Que é bastante braba Até que ué Que eu tenho Caralho que eu tenho até que ué, mano Quem não tem até que ué, rapaz É muita gente, né? Bom, tem esse que... Esse esquivar... Mano, braba aqui, mano Não, esse daqui é feio, mano Tá arreprendido Na moral, só de olhar Dá uma coisa, mano Você é doido, né? A skin do índio, tropa Que eu consegui recentemente Tem bastante skin aqui, tropa E o que eu falo Pra você que não tem skin Skin não define a jogabilidade Mas sei lá, mano Quando você tá com a roupa Dá um ânimo Um ânimo a mais Pra você jogar Olha isso, tropa Muita camisa de time Eu só tenho A camisa de time do Brasil E essa tá aqui, tropa Olha Ele praticamente Tem a coleção toda De camisa de time Olha Tem, olha Do peru, tropa Você já recebeu no peru hoje Bom, muito top, mano Ó, vou falar de novo Você que tá assistindo esse vídeo Me marca lá no Instagram Assistindo ele, tropa Que eu vou responder G Olha Não, não Caça gêmica, tropa Será que ele tem Essa pauta gêmica, mano? Será? O quê? Bom, tropa Essa conta do meu amigo Que às vezes Ele me empresta pra gravar Porque minha conta Não é muito gemada É, eu tenho esse pacote Bom, eu lembro até hoje Que minha primeira recarga Foi de 100 diamantes, tropa Mano, eu comprei um Gifascar de 10 reais Na verdade, meu irmão Ele deu 100 diamantes pra mim E 100 diamantes pra ele Ele ficou, tropa Antigamente eu não sabia Esse bagulho de assinatura mensal Nem nada, mano Eu lembro que na época Não deu pra pegar quase nada, tropa Eu girei no diamante royal E não ganhei nada É, minha primeira recarga Mas hoje eu posso dizer Que minha conta é gemada E eu não vigo pra skin, tropa Eu só vigo pra jogabilidade Bala, tiro, coco, gelo Eu tô mostrando essa conta aqui No meio que, sei lá, tropa Eu queria usar textura Eu queria usar textura Porque é muito tempo Eu queria usar textura Mas só que antigamente Pra quem é novo no canal Eu jogava nesse celular Chamado J1 Mini E não podia usar textura nele Por quê? Por causa que Mano, ele era todo bugado, mano Sempre quando eu botava textura Bugava mais ainda Ó, olha esse skin braba, tropa Olha essa combinação, mano Fala se não ficou braba, filho Fala aí, tropa Comenta nos comentários aí Se não ficou braba, mano Ó, um reprezinho, tropa Um reprezinho da minha combinação Não, eu vou usar essa combinação Quando eu for jogando essa conta Mano, bem da hora Que eu sou gemical O maluco tá portando Lembrando, tropa Que roupa não define a jogabilidade, mano E, mano Textura, doido É, eu queria usar, mano Mas eu não posso, tá ligado, tropa E eu não vou falar É, mais sobre textura Por quê? Porque eu levo muito mais Muito hate, tropa Eu ia usar textura É, meio que um modo silencioso Mas eu resolvi gravar esse vídeo Porque o iPhone não pega textura Então, é, galera Meu dito, meu gravador Tá aí, primeiro Aqui na descrição Me segue no Instagram também Pra gente trocar uma ideia O vídeo foi esse E vai ver, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau